Música E agora pra ele, até que santo pela escola, viu que anda, eu vivi minha vida, minha mãe, vizinhos meus que não visitam minha casa, não me conhecem, mas que sabem como sou, Sapatos negros, mas as minhas são esperadas, foi com o Brasil, o contexto que ela achou, o amor trocou, que não via o futuro, mas que não via o futuro, não encontrou, Música Olha Toninho, o Toninho foi embora? Quem? O Toninho foi lá no meu beck, foi lá com o pessoal do clube lá, se tocar, o cara fechou comida, agora se tocar e me dá pelo coração, Aí só tinha comida, só tinha comida no filme. Pô, só se vê tanto alabamento, olha a morena dentro do meu coração, Mas olha de um jeito que eu possa te ver, olha de um jeito que eu possa te ver, olha de um jeito que eu possa te ver, Música É os seus olhos E o choreiro do amor que foi perdido E das tristezas que me habitou Mas com um novo ser humano É o nosso Data Falou, candidato Aí o cliente acompanha, vai colocar essa porra na internet Aí o cara... Também pra Globo, Faustão Se virem inscrita Se virem inscrita agora Ah, porque é do teu Face? Face é do teu Face Somos lá A gente vai dizer que o latim percuxa. O latim percuxa. Melhor percuxa. O latim percuxa. Irmão do Santana tocando percussão. Estou eu aqui tocando e esse cara fazia essas coisas. Não pode! Pode! Olha, olha. Aí. Só fica calmo, hein menino? É que tá em paz. Ficar com o freio, já tá. Ficar com o freio, já tá. Ficar com o freio. Ficar com o freio. Ficar com o freio. Mas se Deus quiser, tudo, 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 vai dar pé